Sábado, meu chapéu Ah, gosto tanto dessa música Ai, cansei de dançar Eu quero ver Olha, gente, deixa eu dar um toque pra vocês O pessoal vai começar a sortear as cartinhas agora Produção, sorteando Enquanto isso, eu dou o endereço pra vocês Programa Fantasia, Caixa Poçal, 11-5-6-5, São Paulo CEP 050-49-970 Viu aí? Sorteou? Será que é você? Sorteou?